A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor e solidão Na casa dos meus sonhos Virem para aquecer Mi alma sempre a ti esperar Num lindo avorecer Eu sei E esse sol Vai um dia aparecer Na luz que existe E em teu lindo olhar Pra minha alma iluminar A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor e solidão 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 Amor e solidão